Booty Cristo Ih, foda-se Rascou-se Bom, provavelmente aqueles caras que me matou Eles devem estar com aquele negócio lá Aquela mochila do De... de tankar gás Não é possível Ó, tem um cara igual a eu aqui ó Na nossa equipe A capa dele é É o que eu queria Ainda bem que vem a capa Mas eu queria essa aqui ainda Na nossa equipe É igual É Mas isso aqui eu acho que vai dar uma Parece o... Esse espelho ali Marca lá Lilia, marca lá, marca lá Eles pular lá É É É Tô vendo Um E um cabo Policial Tá jogando com um boot e um policial É 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 400 metros É É Tem cara indo pra lá Mas vai Vai cair a unilílio É É É Hum Não renderizou Não renderizou porra nenhuma Ah não Ah Aí meu jogo não renderizou nada Nadinha nadinha Agora tá renderizando os postes Aí eu vou lá pro ginásio Eu não vou usar pra renderizar o O prédio aqui não Perder tempo aqui e morrer Tu sabe né? Quando tu da de cara começa a ler e tudo e morre né? Cuidado É É Nossa Gerei que eu tinha Gerei que tinha morrido né? Citado Pois é né? Vai jogar solo então Ah... O que é isso? Cadê o cara que tava indo? Entraram aqui ó Vem daí Em cima e embaixo Onde que tô lá E aí eu tô chegando Tô chegando agora Eu tô em cima Tá chegando pra dois Vai Abaixo Eu tô no passo embaixo É você que tá em baixo É Óbvio Tá quase Saindo já Sobe Sobe Mané Tá devendo Quarenta balas só de Só senta na verdade Aqui pode ter gente Tchau 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 Pegar a mini Peguei a mini Cadê a MIR A3 que diz que tinha 9 Como é que pegaram? Não está, che... Estou descendo, estou descendo Ah, eu fui entrando num quartinho e tinha um cara, e não sabia. Fui entrando no quartinho e tinha um cara. Pelo menos eu finalizei um, deixei ele assim. Tem que ser assim, ó. Quando tiver dois parceiros, quando tiver sozinho e os parceiros tudo caído, finaliza. Eles ficam mordidos. Não, eles ficam todos mordidinho. Era dois squads que caiu aí, que eu tinha falado. Não tinha mais que... Eu contei quantos dias, me esqueci. Bora. Tchau. 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 É, ontem não teve vitória, vamos ver hoje, né? Vamos ver hoje. Vamos pular aonde? Vamos pular aqui, ó. Lá no final, lá no final, lá no final, aqui, lá no final, aqui. Ué, foi de dupla? Foi de dupla? Mudeu, a gente tá em dois. Como é que é? Não, peraí. Tem strike pack, mas não sou um deus, não sou netinho da vida. Eita, ó, ó, nossa, tem muita gente. Tem muita gente aqui. Aqui vai ser a zona da guerra. Olha, 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 olha assim, ó. Tem uma SLR aqui. Eu peguei. Eu peguei. Tá, antes de te viver aqui, eu te dou. Eu peguei. 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 O que é meu áudio que eu vou tá? Alô Lilia, tamo estucando? Tem um cara aqui do braço do lado Na M4 Ai, eu tô sem capa e sem colete Fudeu Pelo amor de Deus, deixa eu entrar aqui Vai Lilia, tu não ficou no primeiro andar não? Tu subiu direto? Ó, pega a CLR aqui Uh Tá na escada aqui a CLR, tá? Ah não, vai querer? Vai ficar com ela por enquanto Tem um cara aqui embaixo Vou ter como subir lá no ultimo andar nesse prédio aqui Apesar é que o gás tá vindo já Vai passar aqui, vai passar aqui Você vai dizer que sai ele Não adianta O cara vai sair e não me viu Lília, o cara tá aqui ainda Lília Purrão, cara O cara tava na janelinha Cuidado que os caras tão vira atrás Ah, que deixa eles trocar tiro Ih, ó, tão me vazando Ah, já era Mas não foi das costas, não Foi de lá da frente Ah lá, o cara em cima do muro Tá indo até frente A gente viu, eu acho Naliz Naliz Nalizando Nalizando Eu não morri pelas costas, não Morri pelo cara lá da frente Eu tava correndo pra você Daí eu morri pro cara Sim, mas quando eu virei e fui correr atrás de você Eu tomei do cara da frente lá Da frente lá Que tu morreu Mas eu poderia ter morrer do mesmo jeito Tomara que puxa um esquadrão aí, né Poxa Tamo aqui na mão Numa dupla No squad Ali já não Não leva uma, né Não leva uma nas costas Poxa Tem mais teclado ali Não faz nada Tem mais teclado ali Amanhã eu vou pegar Vou fazer minhas coisas do colégio Ah, quem apagou? Adivinha quem não sabe a senha Vinha do que? Vou cair aqui na deita Olha os caras já marcaram Ué Por que os caras pularam? Adivinha quem não sabe a senha? Hum Não tem aplicativo Só eu então tá caindo aqui Porque é uma bosta de jogar em esquadrão Coisa que eu não gosto Tá botando papel de paredes aí Lilian Lilian Vou botar em papel de paredes aí Sim Sim Não precisou Me ajuda não Mandar em papel de paredes aí O que? Não tá conseguindo? Mas tu sabe onde é que coloca, né? Tu sabe onde é que vai, né? Ou é isso que tu não tá sabendo? Tu sabe onde vai? Pra colocar ou... Não Ué Isso aqui lá na foto Aí tem lá os três pontinhos Isso Não é Morri Vamo aí, ô vagabão Vamo aí, ô vagabão O quê? Ah, tô sem capa, por isso Sobe, Lilian Lilian Esse cara aí Azar Tem outro vindo, tem outro vindo Tem outro vindo Mas sobe Ainda não Entrou no prédio Mas dá tempo de levantar Era pros ter fechado a porta Não dá tempo Dá tempo Dá tempo Dá tempo Dá Já tá aqui Já Dá Olha o negão BR aí, ó. Tu conhece? A gente jogou junto com ele, não foi? Tu jogou. Tu tava junto quando a gente jogou com o negão BR, né? Ou não? Ou é só eu que conheço? Acho que... É só eu que conheço? Acho que tu conhece também. Negão BR, tá na partida. Tu nunca jogou com ele, não? Então... Ele é meu amigo. Não precisa nem ele, ele tá jogando comigo. Nada precisava que tu jogava com a mãe, como é? Eu preciso de um capa. Sem querer. Vou achar uma vez. Tem um capa aqui, Lilia. Tem um capa. Tchau. Tô de colete 1. Eu acho que eu ainda passei pelo colete 2 e eu não peguei. Nem caiu muita gente aqui. Tchau. Como é que é? Oi. Tô, eu perguntei e perguntei pra você o que? O que que tinha falado? Tá me escutando também? Lilia? O que que tu tinha falado? Tá me escutando bem? Vou botar baixo. Lilia? Tá me escutando? Tá me escutando? Lilia? Oxi. Lilia? Ô Lilia, Lilia. Tá me escutando, cara. Ah. A minha amiga aí. Ô Lilia. Lilia. Tu não tá me escutando? Olha isso, cara. Tu tá me escutando? Lilia. Oxi. Tô te chamando, amor. Tá me escutando bem? Tá me escutando bem? É meu amigo. Calma. Lilia. Ô Lilia. Eu não... Como é que é? Por quê? Não, é que eu pensei que tu não tava me escutando. Eu pensei que tu não tava me escutando. Eu pensei que tu tinha saído ou bugou, sei lá. Porque eu não tava te chamando várias vezes. Eu pensei que tu tinha bugado. É mal. Eu pensei que tu tinha bugado. E aí, Gabriel? Boa noite. Eu... Tu tava me escutando? Caralho. Caralho. Ai, caralho. Tava cortando ou tava baixo? Caralho. Salve. Foi mal. Pensei que tu não... Sei lá. Tinha bugado. Olha. Ele que nos matou é meu amigo. Tô olhando a bala até... Não sei. Até a última morte. Cara, não teve dó, não. O mistero bem que tá jogando. Squad. Geraldo tá jogando. Foi mal. Pensei que tu não tava me escutando. Tem vaga? Tem. Tem vaga. É. Se tiver Skype tem. Nossa. Eu adoro a musiquinha do... Do coisa. O... Skype. O que que o cara... O cara fez, ó. O que que o cara fez, ó? O que que o cara fez, ó? Né? Tem. Mas não é hoje, não. Só... Vão cá aonde? Aqui no meio ou lá pra trás... Tô caindo um squad aqui. Vão cá no começo aqui? vai cair no começo é bom que nós morremos logo a gente tá em dois mais ih, caiu um aqui do prédio do lado mexeu quando eu renderizo não quero só espade aqui não 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 Fui burrão agora. Tô escutando de um time inteiro. Tô escutando de um time inteiro aqui. Tô escutando de um time inteiro aqui. Tô escutando de um time inteiro aqui. E aí? E aí? E aí? rapaz se lascar mano morri já eu me matei, na verdade eu não me matei, eu fui tocar a coisa e o cara me derrubou aí, ah no prédio, nesse prédio aí da frente ó, tem 3 cara aí, aí ó, tem um ali embaixo é sempre a mesma coisa cara, os caras quitando mano, se não é que tá, os caras caem sem marcar ok, ah tá deixa eu ver aqui ah, entro no grupo, no carro dele pro grupo 5 não, não é pouco grupo, não, não é pouco grupo acho que ele tem skype é, vou mandar mensagem pra ele aqui ok 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 como faço para entrar no skype para entrar no skype para entrar no skype para entrar no skype Meu Deus! Verdade, o Xbox todo travou, voltou, voltou, travou tudo de novo, voltou, dois leones, né? Travou tudo pra mim, nome do Skype, Leandro Guerreiro, já na próxima partida eu chamo, vai chamar? Leandro Guerreiro. Tem cinco? Vou ter que falar como é que tá a foto lá. Meu, meu public tá ridículo, né? A renderização tá, ó, tá linda de ver. Olha isso. Tá maravilhoso. Como é que tá a foto lá? Leandro. Daí o dele, sei foto? Olha... Vai, é foda. Melhor ele adicionar então. Eu tenho fato. Eu acho. Vai, é foda lá. É foda lá. As iniciais Ah, tá, sim, sim Na próxima a gente A gente vê Eu acho que tá um L, Lilia Quando não tem coisa é um L, não é? De Leandro Não aparece um L aí Deixa eu matar Tá, o primeiro tá qual? Ah, acho que é esse daí Ah, chama todos O que entrar, entrou Ah, chama todos O que entrar, entrou Se não for ele É só Expulsar Aí vai convidando Até for ele Chamou? Tá, mas Tem que ficar no Skype, não Tem Vai ficar chamando, acho Não sei É, o Matheus nem apareceu Matheus aparece na madrugada, né? Do nada ele aparece Do nada ele Sim, sim Aqui entra ele Ah, vamos Um, vamos Já ia dar um jeito já nesse verdezinho já. Me seguindo. Quando acabar a partida eu... A gente vê. Nossa eu tô com um Kitsa. Achei outro. Tem uma mira 4. Quer? Não lembro. Seis ou A4. Escolha. Seis ou A4. E eu acho que o A4 vem buscar sei. Mas não é só que tá comigo. Não sei se ele tá vindo atrás da quadra. Na... Nossa eu tô me tremendo aqui na vida real subindo esse negócio aqui. Eu tenho medo de altura. Caralho eu também. O que? Eu? Não eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de altura. Aí no jogo aqui eu tô... Meus pelos... Tá levantado tudo. Tô dando piada aqui. Quase cair aqui. Tô descendo. Eita. Agora quase foi. Esse 4 tá me seguindo viu. Até dá um jeito nesse. Vou descapar um. Se tá achando o K2, agradeço. O que? Eu quero. Peguei. Ó. Quer 556? Eu não quero. Ah tá. Ó. Pega, pega rápido. Vanilha. Não. Pra pegar 6 eu... Eu gosto da A4 na Sniper. Tu sabe. Pega, pega rápido. Pega, pega rápido. Vai me dar ou não? Pega, tu vai me dar ou não? Nossa. Precisa. Marquei lá. Também. O mapa aqui é o que mais tem é 556. Já não. Não é isso? Ó o rosto aqui é. Ó. E é só, peraí, mato Agora, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É o 3 que está atirando? Essa a gente ganha Quer ver? Não sei o que a gente vai ganhar A Lilian vai matar 10 Mataria 20 dai Carro Na esquerda Saindo de Aqui Estamos os leones Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente vai ter que achar um carro Joguei uma selinga fora Não deveria Suicida se matou Vamos lá Esse ai morreu Só Só pelo nome Só pelo nome Eu vou matar Acho Atrevido Deu um tiro aqui Ai tomei Caralho 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 Meu Deus Meu Deus O cara não teve nem dó de ter acertado um tiro Os cara acertou dois tiros Eu preciso de medicamento Eu preciso de medicamento Eu preciso de medicamento Não tem mais não Olha Olha esses cara Tá muito abusado esse cara de sniper Foi tu que largou o kit pra mim Vai tu que largou o kit pra mim Vai tu que largou o kit pra mim Eu vi Eu vi A gente ta me lascado A gente vai passar pelo pecado Quem Quem? O carro passou ali embaixo Lá no N A gente vai subir se morrer ai Mão do pão doce Pão de açúcar Nossa A hora ta passando mó devagar Oxe Ainda bem Já vamos pra próxima Já Tem um carro ali na esquerda ali ó Acho que a gente Nossa a gente precisa muito Quem? O Rafa? O que é Rafa? O que é Rafa? O que é Rafa? Rafa? Ah, Rafa O que é Rafa? O trem skadeia a pé? Não dá não Agora O filho está indo Mano, dando uma biaba nesse cara aí Pra tirar ele do carro Não, vou convidar esse cara aí, ó Posso Ele foi ruim também, a gente também Mas como é que vai ser? Ah, chama ele aí, Liliana Ele é assim Calma, calma Vamos dar uma passagem dele Vai parar? Dá pra parar aí pra tirar neles, ó Morremos todo mundo Morremos todo mundo Não tem nada, descer do carro Aí, ó, viu? Eu não vou aceitar cachorro pra esse cara Com pouca missão Das costas Melhor de fazar Olha como é que o carro ficou ali, mano Pra mim não tinha Não tava renderizando O cara provavelmente não tava também Aposta quanto Que tem um squad aqui dentro Aposta quanto Tô sofri dano daí, não, né? Olha o sofri Tô sofri dano, né? Eu também Tô na merda Cadê esses caras Cadê esses caras que mataram ele? Será que eles vão vazar? Será que ele vai ser covarde? É, beleza Aí, é bom que ele já manda o nome dele agora O nome e o... Como é que tá? Tá o 5-5-6 Aí, vou, aí vou Vou jogar de 5-5-6 Deixa eles voltar Eles vão tomar agora Me irritar Que esses caras Estilha, eu vou te dar um pouco De 7-62, tá? Não vou usar Vem aqui Blood sniper O Leo diz que semana que vem Ele estará de volta Para nós carregar ele Ele diz Hum, vou pressionar esses caras aqui Do gás, tá? Vem Vem Ai, vou lá Se deu Ele tá na janelinha Tem um cara na janelinha Vou jogar na areia Essa, pô Hum, tem que dar Tem uns caras aqui Que... Que... Beleza, né? Calma, calma, calma O cara tá ruxando Tem terceira pessoa aí Olhando pra ele Vê se não vai vir Se ele vir Que ele vai tomar Ele no meio da cara Agora Agora ele vai morrer Tiro das costas Ai, vamos sair daqui Não dá pra ficar aqui não Olha lá Tem um cara lá no morro Lá na direita Ali, ó O 265 Ai, não dá pra ficar não Tá onde? Tá meado, tá meado Negão, meu amigo Ele tinha matado Ele tinha matado nós lá Agora eu preciso 5-5-6 Eu sei que tem aqui Não pegaram Tem, tem aqui também Deixa eu ver se for Kappa 2 Nossa, eu tô com 12 birica Alguém quer? Vamos esperar um pouco Tô quase indo no corpo Lá do cara ali Tem um aí dentro Se eu não me engano Tiraram aqui 762 aqui Lívia Pois é Morreu não Nossa Onde? Deixa eu entrar Deixa eu entrar Ah, mentira Tô jogando Tô jogando muito mal Tem outro na rua Será que dá pra levantar? O 4 joga bem Tô sem colete Caralho, mano Ai, caralho Ai, caralho Eu tô aqui dentro Eu tô Vou cair Eu 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 vou cair Ah Tá bom, tá bom Vou finalizar o cara Cuidado Tem mais um, hein É um ou dois Porque foi dois, né? Tá de capa 1 Vê se não tem um capa 2 lá em cima Ó, 762 Tinha lá dentro Aí, ó Mais um pouco Ah, o cara ali O cara ali Eu não tava indo pra isso Porque aí não é Você tem que pegar Eu quero ir Eu quero ir Eu não tô Não vai dar pra gente levantar Joga bem Sim, matou Ó, o prodígio O Rafa Dá pra jogar Dá pra convidar esse cara aí É Camo, né? A gente jogou bem Não, eu não joguei bem não Eu errei de tiro no cara ali Ele vindo ali da rua Meu Deus Demora E aí, vai comandar o cara aí Aquele lá É Camo, sei lá Como, sei lá Vamos ver É Cobar Fome de doce É isso que você quer chamar de O que é que saiu? Ou foi o que saiu? Vamos dar Entendi agora O que é que eu fiz? Nossa O jeito que o meu Xbox Tá ruim Muito ruim Não, meu Xbox tá muito ruim Coitado Tem que limpar ele Nossa, eu preciso de me panicar Vai ganhar Vem pro meu quando eu vim pra cá Por favor Vou dar É, eu mandei um monte de convite pra ele Deixa eu reiniciar meu Não, não vou reiniciar não Entrou, bora Não, eu dei três vezes Três, quatro vezes Tchau, senhor Diz o Léo que vai jogar essa semana Essa Semana que vem Ele voltou de aniversário hoje Não tem Não sai nada Ele foi pra Restinga Tudo ele vai pra lá Como é que é? Tudo ele vai pra lá pra Restinga Tem os primos dele lá Prefere passar com os primos O que? Não É a primeira vez esse mapa Não sei Se não for marcar Só que meu jogo travou Tá naquela travada Eu acho que não Porque o meu também tava assim O meu também tava Cachou? Voltou? Voltou? Não para Bora Não Paradise Agora vamos para o Paradise Não Eu já tô indo para o Paradise Hum Uma barra querida Uma barra querida Não 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 Os caras não Vê o mapa É Nós dois Vim pra cá E eles foram pra lá É bom que não tem ninguém aqui não Só nós Lá tem Lá tem ó Aqui não Meus caras vão ficar puto contigo Lilia Tomar com um lugar e pula no outro Me matar Oxi Eu tava Eu tava Eu tava Na frente De uma De uma Berril E do nada Fiquei na frente De uma árvore X-Box Tem que dar um grau Nele Como é? O que tu falou? É É É minha internet Pronto Pode ser minha internet Achei outra Carnival Deixa eu ver Como é que tem Minha internet Aqui Parou de cortar Ela não escutou Tá cortando Alô Lilia Tá na escuta Tá na escuta Tá escutando bem Ou não? Tando aí Ou não? Vai evitar É Eu sei Meu Deus Internet Tá bom Deve ser Porque não é live É por causa que Tá conectado O cabo Parou de cortar Aí Ou não? Alô Lírio Lírio É Como é que tá? E eu vou ter que desligar ligar junto E eu vou ter que desligar ligar junto E eu vou ter que desligar ligar junto